Olá, aqui é o Dr. Alexandre Feldman. Uma nova classe de remédios chamada anticorpos monoclonais para enxaqueca foi lançada no mercado. E o primeiro desses remédios é o Erenumab, nome comercial Pazurta. O objetivo desse vídeo aqui é dar uma explicação quanto mais resumida sobre como funciona essa nova classe de remédios, os anticorpos monoclonais. Se você não tem tanto interesse em uma explicação do que é e como funciona e está buscando uma explicação rápida e direta sobre esse novo remédio para enxaqueca e o que eu acho dele, então sai desse vídeo, clica agora no link que está aparecendo aqui em cima ou no primeiro link da descrição desse vídeo. Vamos lá então. Anticorpos monoclonais. O que é um anticorpo monoclonal? Antes disso, você sabe o que é um anticorpo? O anticorpo nada mais é do que uma proteína em formato de Y que o ser humano e todos os animais vertebrados com mandíbula fabricam para neutralizar corpos estranhos. Corpos estranhos recebem em imunologia o nome de antígenos e podem ser tanto micróbios como vírus e bactérias, como quaisquer moléculas ou partes de moléculas que o organismo reconheça como sendo estranhos e que por isso precisam ser neutralizados de alguma forma. Quem fabrica o anticorpo é um tipo de célula que circula no sangue que recebe o nome de linfócito, linfócito B. A sequência é assim, quando o linfócito B entra em contato com um corpo estranho, esse linfócito B é ativado, passa a se chamar plasmócito. E é esse plasmócito quem realmente fabrica o anticorpo. Bom, então o que é anticorpo monoclonal? Monoclonal vem de clone. Clone é um conjunto de organismos que são cópias, réplicas genéticas exatas um do outro. Cada pedacinho do DNA de um é igual ao do outro. Quando uma célula se divide sozinha, sem troca de material genético com outra célula, as células resultantes dessa divisão são clones da primeira célula. E conforme elas vão se dividindo, o clone aumenta. Pensa agora num clone de plasmócitos, com exatamente o mesmo DNA e, portanto, fabricando exatamente o mesmo anticorpo contra um antígeno específico. Essa coleção de anticorpos idênticos, derivados de um único clone de plasmócitos, recebe o nome de anticorpos monoclonais. Bom, mas como é que o anticorpo monoclonal vira remédio para enxaqueca? É assim. Existem nos neurônios do nosso cérebro, o sistema nervoso central, uma molécula que é composta por 37 aminoácidos e recebe o nome de CGRP, do inglês, calcitonin gene-related peptide, ou peptídeo relacionado ao gen da calcitonina. Quando essa molécula de CGRP é liberada pelos neurônios, ela reage com sítios químicos localizados próximos daquelas células e recebe o nome de receptores de CGRP. E o que acontece quando CGRP reage com o receptor dele? Basicamente, pode haver inflamação e dor. Na verdade, a ciência descobriu que quando o CGRP é liberado em grande quantidade, ele acaba tendo um papel fundamental no processo de dilatação dos vasos sanguíneos do cérebro e inflamação desses vasos e outras estruturas do cérebro, justamente o que acontece na crise de dor de cabeça da enxaqueca. E olha só que interessante. Se você bloqueia de algum modo essa molécula de CGRP, ou se você bloqueia os receptores onde CGRP atua, a enxaqueca vai embora. Então, por muitos anos foram sendo estudadas possíveis maneiras de bloquear o CGRP. Uma delas resultou numa classe de drogas chamadas Gepantes, que funcionam bloqueando o receptor de CGRP. Então, se você bloqueia o receptor de CGRP, ele não tem mais onde atuar. Sobre essas novas drogas para a enxaqueca do futuro, eu vou falar num outro vídeo futuro também. A outra maneira de bloquear o CGRP que se descobriu foi a fabricação de anticorpos monoclonais contra o CGRP ou contra os receptores do CGRP. E graças à ciência e tecnologia do século XXI, a indústria farmacêutica consegue o feito incrível de obter anticorpos monoclonais em larga escala contra alvos super específicos, como é o caso dos receptores do CGRP ou da molécula do CGRP, propriamente dita. E aí ela comercializa os anticorpos para se injetar e assim tentar neutralizar a ação pró-inflamatória, pró-dor, pró-crise de enxaqueca do CGRP. Na verdade, a rigor, a indústria não fabrica o anticorpo. Eu disse no começo que os anticorpos são fabricados por células vivas chamadas plasmócitos. O que a indústria conseguiu foi isolar um clone de células derivadas dos plasmócitos, conforme você vai ver daqui a pouco, que fabrica um único anticorpo, que é o antígeno contra o CGRP ou contra o receptor do CGRP. E porque esses anticorpos são derivados de um único clone de células, eles recebem o nome de anticorpos monoclonais. O produto farmacêutico final são esses anticorpos monoclonais, que são isolados, purificados e prontos para injetar. E porque esses anticorpos foram fabricados não exatamente pela indústria química, mas por células, que são organismos biológicos, esse produto farmacêutico recebe o nome de droga biológica, remédio biológico ou biofármaco. Esses são termos que se vai ouvir cada vez mais daqui para frente, é para onde está apontando o futuro de muitos tratamentos em medicina. E como é que se obtém, como é que se consegue obter um anticorpo monoclonal? Bom, existe uma enorme variedade de plasmócitos no organismo, cada um desses plasmócitos produz um tipo específico de anticorpo. Então, para produzir um anticorpo específico em escala industrial, precisa primeiro obter uma amostra desses plasmócitos e isolar aquele plasmócito que fabrica o anticorpo específico que você quer. Uma vez isolado esse plasmócito, teoricamente é só você colocar ele no meio de cultura para ele ficar se dividindo e se multiplicando e assim resultando num clone, num número cada vez maior desses plasmócitos específicos que fabricam uma quantidade cada vez maior daquele anticorpo. Por exemplo, o anticorpo anti-CGRP ou anti-receptor de CGRP. Na teoria, beleza, tudo lindo. O problema é que uma vez fora do organismo, os plasmócitos não sobrevivem em meio de cultura. Ou seja, em outras palavras, não tem como cultivar plasmócitos fora do corpo. A solução encontrada rendeu o prêmio Nobel de Medicina e foi a seguinte. Pegar aquele clone de plasmócitos e transforma ele num híbrido entre plasmócitos e células de câncer. Como assim câncer? O problema é que uma vez fora do organismo, os plasmócitos não sobrevivem em meio de cultura. Ou seja, em outras palavras, não tem como cultivar plasmócitos fora do corpo. A solução encontrada rendeu o prêmio Nobel de Medicina e foi a seguinte. Pegar aquele clone de plasmócitos e transforma ele num híbrido entre plasmócitos e células de câncer. Como assim câncer? Muito simples. É que as células de câncer são consideradas imortais. Ou seja, essas células conseguem se sobreviver e se dividir, se multiplicar fora do organismo, num meio de cultura, num laboratório, por tempo indeterminado. Se esse clone de células híbridas conseguir reter a capacidade do plasmócito de fabricar anticorpo e da célula de câncer de sobreviver e se multiplicar em meio de cultura por tempo indeterminado, o problema da produção em escala do anticorpo monoclonal está resolvido. Como dá para fazer isso? Bom, primeiro você pega um rato de laboratório perfeitamente saudável, sem doença nenhuma, injeta no sangue desse rato o antígeno contra o qual você quer que ele produz anticorpos. Nesse caso, uma região específica da molécula do CGRP humano, ou do receptor do CGRP humano, essa região recebe o nome de determinante antigênico. Um único antigênio pode ter mais que um determinante antigênico. Então você escolhe qual deles você quer injetar e injeta no rato aquele determinante antigênico que você escolheu. Uma vez injetado o determinante antigênico específico do CGRP humano, ou do receptor do CGRP humano, o sistema imunológico desse rato vai começar a produzir plasmócitos, que por sua vez vão fabricar os anticorpos específicos contra aquele determinante antigênico. Depois de uma semana, você coleta o sangue do baço desse rato. O sangue do baço tem uma concentração muito maior de plasmócitos. A gente sabe que no meio desse monte de plasmócitos, tem um que fabrica exatamente aquele anticorpo específico que a gente quer. Mas por enquanto, o próximo passo é pegar todos esses plasmócitos e transformar eles num híbrido entre plasmócitos e células de câncer. Para isso, você precisa colocar essas células junto com células de um tipo de câncer de plasmócitos chamado mieloma múltiplo. E aí você coloca isso como uma solução de polietileno glicol. É o PEG. Tem PEG 4000, tem os PEGs que entram nos cosméticos, nos remédios. Ele é usado como um veículo inerte normalmente, mas ele é um solvente. Esses plasmócitos, então, se fundem com as células de mieloma múltiplo e se transformam num híbrido de plasmócito e mieloma que se chama hibridoma. A diferença dessas células especiais de hibridoma é que elas continuam fabricando os anticorpos originais e agora elas sobrevivem perfeitamente bem em meio de cultura e se multiplicam indefinidamente fabricando os anticorpos que você quer. Lembra que dentro dessas células de hibridoma agora, tem uma que fabrica exatamente aquele anticorpo específico que a gente quer. No caso, o anticorpante CGRP ou o anticorpante receptor de CGRP. Aí o próximo passo é isolar essas células de todas aquelas outras. Para isso você tem que isolar uma por vez, uma célula por vez. E colocar cada uma dessas células isoladamente no meio de cultura separado. É uma grande tecnologia. Daí cada meio de cultura vai dar origem a um clone específico de células. Esse clone vai produzir cada um um anticorpo. Aí você expõe cada um desses clones de cada meio de cultura ao determinante antigênico, no caso o determinante do CGRP ou do receptor do CGRP. E testa, faz testes de laboratório, tipo radiumunensaio, imunoabsorção enzimática, em cada um desses meios de cultura, até encontrar aquele onde dá reação positiva para esse anticorpo. Esse é o clone certo que produz o anticorpo anti-CGRP ou antireceptor de CGRP. Como aquele anticorpo foi produzido por aquele único clone de células, ele recebe o nome de anticorpo monoclonal. Agora é só cultivar esse clone, deixar essas células se propagando cada vez mais, produzindo cada vez mais anticorpos monoclonais. Daí por último você precisa isolar esses anticorpos do meio de cultura, pegar só os anticorpos e nada mais. e armazenar esses anticorpos em nitrogênio líquido, isso dá uma temperatura de menos 196 graus. E aí agora esses anticorpos estão prontos para serem vendidos, injetados nos pacientes com enxaqueca. A ideia é que esses anticorpos se liguem no CGRP ou no receptor do CGRP e assim eles neutralizem o efeito do CGRP. Desse jeito se reduz, pelo menos na teoria, a inflamação e a dor da enxaqueca. Deu para entender? Anticorpo em inglês é Antibody. De Antibody deriva a abreviação AB, que é internacionalmente usada. Anticorpo monoclonal em inglês é Monoclonal Antibody. E a abreviação internacional é M-A-B. Sempre que um produto farmacêutico for um anticorpo monoclonal, o nome químico dele vai terminar em M-A-B, M-A-B. Então olha só, o primeiro remédio do anticorpo monoclonal para enxaqueca lançado no Brasil é o Erenumab, nome comercial Pazurta, Laboratório Novartis. Outros preenxaqueca, como o Galcanezumab, Eptinezumab, Fremanezumab, devem ser aprovados no mercado. O Erenumab, que é o Pazurta, foi lançado primeiro, é um anticorpo contra o receptor do CGRP. Ele ocupa a vaga do CGRP no receptor e assim neutraliza a ação do CGRP. Os outros remédios são anticorpos contra o CGRP propriamente dito. Uma curiosidade. Lembra que eu expliquei que o plasmócito que foi usado para fazer o anticorpo veio inicialmente do rato? Quando você pega um rato e expõe esse rato a uma molécula de CGRP de um ser humano, você vai ter como resultado um anticorpo de rato anti-CGRP humano. Se você pegar esse anticorpo e injetar esse anticorpo num ser humano, esse anticorpo vai neutralizar direitinho o CGRP, mas também vai causar uma reação indesejável no nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico vai reconhecer o anticorpo do rato como um corpo estranho. E vai começar a fabricar anticorpos contra as estruturas estranhas desse anticorpo. Quanto mais isso acontecer, mais o anticorpo monoclonal é neutralizado e mais o efeito do tratamento vai diminuindo. Esse efeito colateral recebe o nome de imunogenicidade. Daí existe uma técnica de engenharia genética para modificar esse rato geneticamente para que ele produza um anticorpo que se assemelhe ao máximo possível ao anticorpo humano. Quando esse rato geneticamente modificado produz anticorpos com uma estrutura 95% igual do anticorpo humano, a chance de imunogenicidade diminui muito. Esses anticorpos monoclonais 95% humano recebem o adjetivo de humanizados. E o nome químico deles termina em zumabe. Então só de olhar para o nome, você já conclui que os anticorpos monoclonais anti-CGRP para o tratamento de enxaqueca, galcanezumabe, fremanezumabe e eptenezumabe são humanizados. Se esse rato conseguir ser geneticamente modificado para produzir anticorpos 100% iguais aos dos anticorpos humanos, esses anticorpos monoclonais recebem o nome, o adjetivo de humanos. E o nome deles vai terminar em numabe. Então você já pode concluir que o erenumabe, nome comercial Pazurta, é um anticorpo humano. O erenumabe é um anticorpo anti-receptores de CGRP. Por ser humano, a chance de imunogenicidade, nesse caso, cai ainda mais. Bom, eu podia continuar falando porque tem muita coisa fascinante, até genial, por exemplo, na tecnologia do hibridoma. Mas a ideia desse vídeo é ele ser uma explicação quanto mais simplificada para todo mundo entender o que é e como funciona essa nova classe de remédios para enxaqueca, que são os anticorpos monoclonais. Se você é médico ou estudante de medicina, eu vou criar um curso mais profundo, pretendo criar um curso online de enxaqueca no futuro. Se você quiser, você pode deixar teu e-mail para assinar minha newsletter, ficar sabendo dos meus cursos e outros assuntos. Nos próximos vídeos, eu vou explicar possíveis repercussões desses remédios no tratamento da enxaqueca. Vou falar até mesmo de possíveis efeitos colaterais a longo prazo. Pelo menos na teoria, porque até agora esses remédios estão se mostrando super seguros. E vou continuar falando muito sobre a influência positiva do estilo de vida no tratamento da enxaqueca, como sempre falo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns! Agora é a melhor oportunidade de assinar o meu canal. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.